De acordo com o Núcleo de Sistema de Informações da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, o Estado apresenta aí uma tendência leve de redução de óbitos por câncer de próstata, levando em consideração os últimos cinco anos. De 2015 a 2020, até o mês de outubro, houve redução de 24% na quantidade de casos. Os dados foram apresentados no evento de prevenção à doença, nesta terça-feira, dia 24, em alusão à campanha Novembro Azul. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer, a neoplasia de próstata é a segunda maior causa de morte no país, perdendo apenas para o pulmão e o principal fator ainda é o diagnóstico tardio da doença. A campanha Novembro Azul marca o mês de novembro com a conscientização dos homens para o diagnóstico precoce e prevenção ao câncer de próstata. Uma das medidas preventivas para essa doença é a prática regular de exercícios físicos, irregularidade ao médico urologista e uma alimentação saudável e balanceada. Outras notícias e informações você vê no portal realtime1.com.br